Chegou o presentinho do Murilo Abre aqui Não, não Você está sentindo alguma coisa aqui Você está sentindo alguma coisa Você está sentindo alguma coisa A ver... Vai querer tirar? O que é isso? Nossa! Deixa eu ver Nossa! 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 Muito, muito, velho Que bom ser, eu acho Os dois são dele, né? Nossa! Mais bonito que o meu Olha que chinelo Chapou O que você achou? Nossa! Muito bom É da Didas, mano Muito bom